A explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Olha a explosão É, definitivamente a gente já viu que não dá pra ser MC de fã E aí galera, hoje eu vim analisar a música nova do MC Kevinho Olha a explosão Essa música que foi produzida pelo Talibã, né Olha a explosão, olha o nome da Olha a explosão O cara já se imagina no meio da guerra Tô gravando esse vídeo de madrugada, tô com sono do caralho Mano, primeiro vamos começar pelo primeiro verso da música O cara já chega e começa cantando assim Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista Mano, como assim? O cara já pensa que vai vir uma mina, tá ligado? Muito louca aí, atirando pra tudo quanto é lado Bora, meu irmão, é tiro, doido É bala, boy, é tiro É o Talibã chegando É o Talibã chegando Caralho, fiado Essa novinha é terrorista Galera, eu tô gravando de madrugada com certeza Amanhã acabou de acordar e vai reclamar Que porra aí, Santiago Mãe, desculpa aí, está atrapalhando seu sono, mas eu estou gravando Sangue de Cristo, meu Deus Dá pra ver que minha mãe acordou com bom humor, ó Aí logo depois ele vem cantando assim É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Meu irmão, dona, essa mulher é ex-fuzileira nasal, só pode Porque puta que pariu, mano, a nega explode mais que o preço do iPhone 7 aqui no Brasil Essa bicha é pior que aquele metralhador da Tratatava, ó Naquela música ali, puta que pariu Mano, aí logo depois ele fala Cabelo feio do caralho, vai parecer um porro que o espinho, véi Aí logo depois ele começa a guerra de novo Caralho Para de gravar isso aí agora que eu quero dormir E teu pai também Peraí, mãe Não, não quer saber não Tu tem o dia todinho pra tu gravar isso O dia todinho Mas eu não tenho obrigação pra tá me acordando, não tô zoada tua, não Pode tirar isso aí Mano, sério, eu acho que eu nunca mais gravo de noite na minha vida Sério, minha mãe ficou tão puta comigo, mano, mas tão puta Ela tirou até pro Playstation Voltando pro vídeo Aí logo depois ele começa a guerra de novo Caralho, viado, tudo nessa música é explodir Tudo vai explodir nesse vídeo Vai explodir a chota Mano, sério, quando você pensa que vai começar a vir o Osama Bilade Destruir o clipe, começar a jogar bomba naquela porra toda Começa uma rebolada, mãe Mas é uma rebolada Eu não sei o que essas negra de funk elas tem na bunda, não Porque a bunda das negra de funk já vem no movimento assim Só na mané mané, tia A negra tem um puta que pariu, é um rebolado que o cara fala assim Ai se eu te pego, eu te quebro no meio Mano, o engraçado também é que o Mítico Jovem, ele tá no clipe Aí ele fica só no cantinho assim, só fazendo passinho Mano, esse moleque é uma brava, mano Esse cara é muito engraçado, velho E falando em Mítico Jovem, no dia 29 de janeiro eu vou tá com esse filho de uma puta aí em Campina Grande Vai tá eu, vai tá o Zóio, o Gabriel Cassiano Então vai ser muito da hora, ó, o evento é esse aqui Eu vou tá deixando o link na descrição aí das informações, beleza? Se você perceber no clipe dessa música E 10 elementos no vídeo, 11 são sarrada Sério, mano, a galera nesse vídeo é só com a mãozinha aqui, ó Só fazendo a sarradinha assim, ó Mas sabe que todo clipe de funk tem que ter sarrada, né? Mas esse exagera Se você parar pra pensar, cada pessoa que tá nesse clipe faz uma vez a sarrada E tipo, a sarrada no ar é uma dança engraçada Eu não sei se vocês pararam pra pensar, mas a sarrada no ar é uma dança muito engraçada É muito escroto, né? A forma que você mexe seus braços A forma que você joga a mão pro seu quadril Tem gente que dança, mano, que parece que tá se contorcendo assim Que vai quebrar isso aqui, mano Que eu fico com medo de deslocar E eu sei fazer sarrada no ar pra caralho, aí Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão No ar, faz um passinho do romano Mas aquela sarrada no ar, faz um passinho do romano Mas aquela sarrada no ar, faz um passinho do romano É assim, é que as vezes a gente desaprende a dançar É foda, véi Mano, sério, esse toquezinho vicia, doido Esse toquezinho quando ele começa a tocar Chega a dar uma apontadinha assim no cu Pro cara começar a dançar, tá ligado? Mano, o cara já começa a dançar com esse toquezinho Aí pronto, eu fui inventado e colocar essa porra Como o toque do meu telefone Porque toda vez que essa porra começa a tocar Que alguém liga pra mim Eu fico com vontade de dançar isso em qualquer lugar que eu esteja Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Sério, mano, essa porra é muito viciante Que toquezinho viciante do caralho Ah, Thiago, o que é que vem depois da música? Repete tudo de novo Eu não sei como é que funk faz sucesso, na moral Porque é só pegar dois versos Esse bubom faz tumbalatum Esse bubom faz tumbalatá Esse bubom faz tumbalatum Balatum 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 Não tem segredo Turututum vai jogando o bubom Turututum vai ne-ne-ne Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão É só pegar dois versinhos foda Colocar na música, colocar mais umas besteiras E repetir tudo de novo É só isso Só, acabou a música É engraçado que essas porra grudam na mente do cara Que não saem, o cara vicia nessas porra Mas sério, mano, o moleque tá de parabéns aí O MC Kevinho, né? Até porque eu só quero cerveja, né? E o MC só quer vinho Sério, velho A galera pode falar o que falar do funk, mano Não é querer desmerecer os outros estilos musicais Até porque eu sou eclético e escuto tudo Mas você pode ver que se você estiver numa festa E essa festa estiver desanimada Pode ter certeza que se tocar um brega ou um funk, mano Vai agitar aquela porra Então a galera vai sempre falar de funk e tal Porque a gente sempre já teve muitos preconceitos Mas fora, mano Funk é fora pra caralho Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Se você quiser que eu analise a tua música Deixa a sugestão aí no comentário De qual música você quer que eu analise aí Pra postar aqui no canal, beleza? E se inscreve aí no canal também Pra não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente Eu espero que vocês tenham gostado mesmo De coração, ó Aqui na tela vai estar algumas anotações O último vídeo O meu canal 2 Beijão, até o próximo vídeo Fui!